Um pouquinho sobre Patrícia Max. Esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo dela, porque Patrícia é uma magia muito grande, né? Ela já canta desde Bildinha, né? Tinha os CDs dela, os discos, junto com Xuxa, né? Aqui ela já estava adolescente, já, com o disco que arrebentou. Aqui vem o encarte dele. E assim, Patrícia Max canta muito, né? Muito, muito, muito. Essa música é som de amor com as lusas mais focadas, destino também. Essa som de amor que ele regravou até foi, se não me engano, foi Zezé Escamarca e Luciano. Esse aqui é um disco muito bonito dela também. Quem lembra desse disco, veio o Sr. Jaminho. Até hoje, Patrícia Max continua cantando. Linda demais essa garota, muito bonita. E o disco dela é muito show. Vale a pena você adquirir. Eu tenho tanto em cassete, que também tenho em CD, esses discos aqui, tá? Independente de eu ter eles em LP, eu tenho também em CD. Porque são músicas muito bonitas. Um abraço. Quem gostou, dê o seu joia, dê o seu like aí. Se inscreva no canal. Quem sabe você não vai estar ganhando uma dessas ali. Que aí você escolhe. Ou LP ou CD e eu mando pra você. Todo mês de 24, de cada mês, tem sorteio no meu canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.